Eu saí pelo mundo procurando um lugar pra gente morar O lugar encontrei e logo voltei pra te buscar Com tanta saudade, cheio de vontade de ver meu amor Foi tão grande a surpresa, com grande certeza alguém me falou Receba essa carta que ela deixou para você E na carta dizia que tanto sofria sem o seu amor Demorei em voltar, ela sem pensar com outro se casou Demorei em voltar, ela sem pensar com outro se casou Hoje eu vou beber pra tentar esquecer a minha paixão E durante alguns anos foi tudo a intriga, não passou de uma ilusão Hoje só o que resta é uma aliança e o meu violão Hoje só o que resta é uma aliança e o meu violão E o telefone do sucesso é 89 8801 1448 Receba essa carta que ela deixou para você E na carta dizia que tanto sofria sem o meu amor Demorei em voltar, ela sem pensar com outro se casou Demorei em voltar, ela sem pensar com outro se casou Hoje eu vou beber pra tentar esquecer a minha paixão E durante alguns anos foi tudo a intriga, não passou de uma ilusão Hoje só o que resta é uma aliança e o meu violão Hoje só o que resta é uma aliança e o meu violão Hoje só o que resta é uma aliança e o meu violão Hoje só o que resta é uma aliança e o meu violão Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver sabendo certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conceito Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo o amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais este amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Jamais sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Passo horas em frente e respiro Em pensamento eu acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico no outro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tô pedindo pra você Não volta pra mim Tá difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe, mas não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei E te ofendi Me perdoe, ó meu amor Que eu te fiz Eu não posso acreditar Que eu te perdi Sem você eu não consigo Ser feliz O nosso amor é aquela semente Que docilmente Brotou no coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Tô pedindo pra você Tão falta pra mim Tá difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe, mas não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei E te ofendi Me perdoe, ó meu amor O que eu te fiz Eu não posso acreditar Eu te perdi Sem você eu não consigo Ser feliz Ser feliz O nosso amor é aquela semente Que docilmente Brotou no coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz O nosso amor é aquela semente O nosso amor é aquela semente Que docilmente Brotou no coração Criou raiz Você cortou a planta do meu peito Mas não tem jeito Deixou na minha alma cicatriz Já comprei minha passagem Amanhã mesmo eu vou partir Vou voltar pra minha terra Do meu velho pé de serra Do lugar onde eu nasci Foram tantas aventuras Neste mundo sonhador Pela estrada dessa vida Já não sei Mesmo quem sou Cidade grande Não dá mais Pra se viver Alguém me disse Fica Mas eu vou Ficar pra quê? Já ouvi tantas palavras De conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Meu coração Já ouvi tantas palavras De conforto e conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Se lá está Se lá está Meu coração Alô papai Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Já ouvi tantas palavras De conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Meu coração Já ouvi tantas palavras De conforto e gratidão Mas como é que eu vou ficar Se lá está Meu coração Alô papai Alô mamãe Estou voltando Alô papai Alô mamãe Estou voltando Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Tentei a sorte por aqui Mas aqui não consegui Mas aqui não consegui Tudo não passou de um sonho Foi numa tarde de domingo Quando ela me apareceu Só para me dizer adeus Arrumou as suas malas E comprou sua passagem Para onde eu não sei E na hora da partida Evitei a despedida Foi só para não chorar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar E o meu coração batia E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar Vou fazer o meu apelo Pois é grande desespero Ficar longe de você Agora volte a nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Agora volte a nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Agora volte a nossa cama E diga que me ama Que seu grande amor sou eu Sou eu seu amor Agora volte a nossa cama E diga que me ama, que seu grande amor sou eu Está fazendo quase um ano que nos separamos Mas eu não te esqueço Ainda aguardo o seu nome, o seu telefone, o seu endereço E vou vivendo esta agonia quase todo dia Pergunto por quê? Há quase um ano eu morro de vontade de te ver Há quase um ano eu morro de saudade de você E rodo, rodo pelos bares em tantos lugares Choro e reclamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo E rodo, rodo sem destino no meu desatino Choro e reclamo É que eu ainda te amo 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 Está fazendo quase um ano que nos separamos Mas eu não te esqueço Ainda aguardo o seu nome, o seu telefone E o seu endereço E o seu endereço E vou vivendo esta agonia quase todo dia Pergunto por quê? Há quase um ano eu morro de vontade de te ver Há quase um ano eu morro de saudade de você E rodo, rodo pelos bares em tantos lugares Choro e reclamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo E rodo, rodo sem destino no meu desatino Choro e reclamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Locutor, atendo as minhas cartas Quero saber notícias do meu amor Sem piedade, vou embora pra bem longe Me deixando de lembrança O retrato que restou Sem piedade, vou embora pra bem longe Me deixando de lembrança O retrato que restou Locutor, quero que diga pra ela Que a saudade já tomou conta de mim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia Ela pode me encontrar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar Locutor, quero que diga pra ela Que a saudade já tomou conta de mim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Se ela demora a voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar A minha vida vai ter fim A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar As vezes eu volto a pensar A minha rua é no bairro da saudade Lembrando dos velhos tempos Que não vão mais voltar Velhos no bairro da saudade A minha rua é no bairro da saudade A minha rua é no bairro da saudade Do meu viver Velhas noites Padrões, madrugadas, noites e lua Namorados, abraçados Que saudade me dá Me faz lembrar de uma mulher Que eu amei Me apaixonei Hoje não sei Por onde ela anda Lua bonita Só você Pode saber Esta mulher É a razão Do meu viver Olá amigos Aqui quem fala é Toninho Ferreira Gravando seu primeiro CD Em ritmo de seressa Do Estúdio Paraíso Para todo o Brasil Se eu disser que eu esqueci seus doces beijos Eu não sonho com você nem te desejo É mentira Eu não vivo numa boa sem você Eu não choro em casa depois de te ver É mentira Se eu disser que já não sinto mais ciúme Que acabou das minhas roupas seu perfume É mentira É mentira Eu quero que você volte pra mim E esse nosso amor não vai ter fim Isso não é mentira 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 Se disser por aí Que já me esqueceu Se girou em meus braços Que seu amor sou eu Já não temos motivo Pra adiar esse jogo E por mais que tentamos Encanar a paixão O amor é mais forte Dentro do coração Se ainda me quiser Quero tudo de novo Se eu disser que eu esqueci seus doces beijos Eu não sonho com você nem te desejo Eu não sonho com você nem te desejo É mentira Eu vivo numa boa sem você Eu não choro em casa depois de te ver É mentira É mentira Se eu disser que já não sinto mais ciúme Que acabou das minhas roupas seu perfume É mentira Eu quero que você volte pra mim E esse nosso amor não vai ter fim Isso não é mentira 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 se disser por aí Que já me esqueceu Se girou em meus braços Que seu amor sou eu Já não temos motivos Pra adiar esse jogo E por mais que tentamos Enganar a paixão O amor é mais forte Dentro do coração Se ainda me quiser Quero tudo de novo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Um dia te pedi para não rir Hoje te peço pra não voltar Quando você foi Eu já tenho outra em seu lugar Eu já tenho outra em seu lugar Agora você vem dizendo Que se arrependeu Vai procurar me esquecer Quem não quer você Quem não quer você sou eu Um dia te pedi para não rir Um dia te pedi para não rir Hoje te peço pra não voltar Quando você foi Quando você foi Eu já tenho outra em seu lugar 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 Se ele não quer seu amor Se ele não quer seu amor Eu quero sim Se ele não te dá calor Se aquece em mim Se ele não te dá calor Você pra ele é ninguém Folha caída no chão Pra mim Pra mim você é a moza De minha canção Se ele não te faz feliz Eu vou fazer Tudo que ele te negou Você vai ter O amor que ele te deu Não durou Não durou nenhum verão Mas eu prometo te amar Em qualquer estação Quero te dar minha vida Pra ver sua vida mudar Os sonhos Os sonhos que você tiver São mesmo Que eu quero sonhar Quero te dar minha vida De tudo de bom E tudo de bom que eu puder Se ele não ama você Tem alguém Que te quer Se ele não ama você Tem alguém Tem alguém Que te quer Se ele não ama você Se ele não te faz feliz Eu vou fazer Se ele não ama você Tudo que ele te negou Tudo que ele te negou Você vai ter O amor que ele te deu O amor que ele te deu Não durou Nem um verão Mas eu prometo Te amar Em qualquer estação Quero te dar minha vida Quero te dar minha vida Pra ver sua vida mudar Pra ver sua vida mudar Os sonhos que você tiver São os mesmos que eu quero sonhar Quero te dar minha vida E tudo de bom que eu puder Se ele não ama você Se ele não ama você Tem alguém Que te quer Se ele não ama você Tem alguém Que te quer Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela Não presta Não me interessa Eu só gosto dela Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Dizem que ela Não presta Não me interessa Eu só gosto dela Seu passado Não importa Tô cansado de saber Mas eu tô camado nela Eu só peço nela O que vou fazer Pode falar a vontade Que eu pouco tô ligando Pois quem fala tem desfeito Não vejo defeito Eu estou amando Eu estou amando Quero alugar uma casa Pra poder morar com ela Pra poder morar com ela Dizem que ela Qualquer Qualquer homem fica louco Se provar um pouco Desse seu amor Se eles falam Se eles falam do meu bem Se eles falam do meu bem Mas aumenta seu cartaz Dizem que eu estou louco Tô achando Tô achando Tô querendo Essa e eu só gosto dela Me beija na boca Me faz ficar louco Me faz ficar louco Me tira Me tira do sério Faz tudo o que eu quero E o que eu preciso Esta mulher Esta mulher é minha vida Paixão gostosa Proibida Erro que eu quero cometer Estou perdido no seu corpo Ou descobrindo Pouco a pouco O ponto certo Do prazer E nessa viagem E nessa viagem louca Sinto a sua boca Aderlizando em mim Vejo seu rosto bonito Buscando em firme A emoção sem fim A explosão Desse desejo Pouco a pouco Um beijo Faz acontecer Viajo neste sonho lindo Nosso amor sorrindo Vendo o sol nascer Me beija na boca Me faz ficar louco Me tira o juízo Me tira do sério Faz tudo o que eu quero E o que eu preciso Esta mulher é minha vida Paixão gostosa Proibida Erro que eu quero cometer Estou perdido no seu corpo Ou descobrindo Pouco a pouco O ponto certo Do prazer E nessa viagem louca Sinto a sua boca Aderlizando em mim Vejo seu rosto bonito Buscando em firme A emoção sem fim Na explosão Desse desejo Pouco a pouco Um beijo Faz acontecer Viajo neste sonho lindo Nosso amor sorrir Vendo o sol nascer Vendo o sol nascer Verrou numbre Amigo Ansicolor Respira Padre Matas E Veroun Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto